Se tiverem praticado e memorizado a tabuada, vão ver que estão preparados para resolver qualquer exercício de multiplicação. Só têm de compreender, não encontro uma palavra melhor, o método que têm de utilizar. Mas não vou ensinar-vos apenas o método, vou mostrar-vos por que razão funciona. Vamos começar com um exercício de multiplicação que talvez achem que não sabem resolver. Vamos calcular 16 vezes 9. 16 vezes 9. Se calhar vão dizer, Rogério, ainda não decorei a tabuada de 16 e não vou conseguir resolver este exercício. E eu respondo-vos que não terão nenhum problema em resolvê-lo, porque podem dividi-lo em exercícios que sabem resolver. Para resolverem este exercício, primeiro multiplicam 9 pela casa das unidades. Multiplicam 9 por 6. Acho que sabem quanto é 9 vezes 6. Vou escrevê-lo aqui. 9 vezes 6 é igual a 54. Sabem isso da tabuada. O que fazem é escrever o 54, mas só escrevem o 4 na casa das unidades e transportam o 5. É exatamente isto que estão a fazer, a transportar. Também se usa a palavra transportar na adição. Temos um 5 extra que temos de somar. Mas vamos chamar a isto de transportar, na falta de uma palavra melhor. Agora, multiplicamos 9 por 1. 9 vezes 1. Bem, este é imediato. 9 vezes 1 é igual a 9. Qualquer número vezes 1 é igual a ele próprio. Mas temos este 5 aqui. Por isso, temos de adicionar 9 vezes 1 a este 5. Temos de adicionar este 5. Mais 5 que obtemos. 9 vezes 1 mais 5 é igual a 9 mais 5, que é igual a 14. 14. Vou escrever aqui 14. Cá está. 16 vezes 9 é igual a 144. Se te lembrares da tabuada dos 12, percebes que isto é igual a 12 vezes 12. Já viram que assim conseguem resolver exercícios mais difíceis? Agora podem dizer. Ok, Rogério, foi um truque muito interessante. Mas como funciona? Devem fazer sempre esta pergunta. Não devem decorar apenas o método e assumir que funciona. Para vos explicar isto, vou reescrever estes números. Posso reescrever 16 como 10 mais 6, certo? 10 mais 6 é igual a 16. E posso reescrever 9. Vou reescrever 9 como 9, assim. E agora vou resolver o exercício. Vou pôr o sinal de multiplicação aqui. Primeiro quero calcular 9 vezes 6. E podem perguntar. Rogério, mas por que razão dividiste assim? Bem, quis separar a casa das unidades da casa das dezenas. Este 1 que está na segunda coluna não é um 1. É um 10. É 10 mais 6. Por isso é que escrevi isto assim. Mas vamos resolver o exercício. Fazemos exatamente o mesmo que fizemos antes. 9 vezes 6. Deixamos escrever isto. 9 vezes 6 é 54. Mas em vez de escrever 54, vou escrever que isto é igual a 50 mais 4. 9 vezes 6 é igual a 50 mais 4. Bem, esta é a minha coluna das unidades. Vou fazer aqui uma linha a tracejado. Esta é a minha coluna das unidades. Só posso pôr o 4 aqui embaixo. Mas tenho de fazer alguma coisa com o 50. Tenho de pô-lo em algum lado. E a regra, ou pelo menos a forma como aprendi, diz-me que tenho de colocar o 50 aqui em cima. Podia ter posto o 50 aqui embaixo, desde que não me esquecesse que o 50 vai para esta coluna. Podemos pôr o 50 aqui. Foi o que fizemos no primeiro vídeo. Só escrevi um 5. No primeiro vídeo, só pus um 5 aqui porque estava na casa das dezenas. Um 5 aqui significa 50. E um 1 aqui significa 10. Mas vou agora escrever assim para perceberem que significa 50 e 10. E agora vocês perguntam, quanto é 9 vezes 10? 9 vezes 10, 9 vezes 10. Bem, sabem isto de cor. Qualquer número vezes 10 é igual a esse número com um zero à frente. É igual a 90. 9 vezes 10 é igual a 90. E agora queremos adicionar 50. Queremos adicionar 50. Quanto é 90 mais 50? É 140. Então, 9 vezes 10 é igual a 90. Mais 50 é igual a 140. E podemos escrever 140 como 100 mais 40 para sermos consistentes. O que fazemos é pôr o 40 aqui embaixo. Pomos o 40 aqui embaixo. e transportamos o 100. Mas o 100 não vai para lado nenhum. Isto é, podemos escrevê-lo aqui. Podemos pô-lo... Bem, podemos escrever o 100 aqui. Podemos pô-lo aqui. Há muitos outros sítios onde poderíamos pôr este 100. Mas o que é importante é que fique nesta coluna, que ainda não desenhei. Pomos o 100 aqui. A nossa resposta é 100 mais 40 mais 4, que é igual a 144. Espero que isto tenha ficado claro. Vamos resolver mais alguns exercícios, porque acho que é só uma questão de ver em vários exemplos. Vamos tentar calcular 55 vezes 8. 55 vezes 8. O exercício é igual. Primeiro começamos pelo 8. 8 vezes 5. Vou escrever 8 vezes 5. Sabemos que é igual a 40. 8 vezes 5. Escrevemos o 0 aqui embaixo. É 0 mais 40. E depois temos 8 vezes 5 novamente. É igual a 40. Mas agora adicionamos o 4 aqui e obtemos 44. É igual a 440. Podemos tentar resolver isto da mesma forma que resolvi o exercício anterior, dividindo 50 mais 5 e depois o 8. Mas acho que com mais exemplos, isto vai tornar-se óbvio. Vamos resolver outro exercício nesta cor, neste salmão. Este vermelho, claro, uma cor de salmão. Por exemplo, 78 vezes 7. 8 vezes 7 é igual a 56. Deixe-me escrever isto. Agora temos um exercício diferente. 8 vezes 7 é igual a 56. Escrevemos o 6 aqui embaixo. Pomos o 5 aqui em cima. 7 vezes 7 é igual a 49. 7 vezes 7 é igual a 49. Mas temos de adicionar este 5 aqui. Adicionamos este 5. Quanto é 49 mais 5? É igual a 54. 7 vezes 7 é igual a 49. Mais 5 é igual a 54. 546. Provavelmente, há 10 minutos não imaginavas que serias capaz de saber a tabuada dos 78. Mas agora sabes que é bastante simples. Vamos tentar fazer mais alguns. Vou continuar a fazer isto até que um de nós caia para o lado. de cansar-se com tanta multiplicação. Vamos calcular 89 vezes 3. Quanto é 3 vezes 9? 3 vezes 9 é 27. Pomos o 7 na casa das unidades. Pomos o 2 aqui na casa das dezenas. Porque é 20 mais 7. 2 dezenas é igual a 20. Mais 7 é igual a 27. E 3 vezes 8 é igual a 24. 3 vezes 8 é igual a 24. Mas tenho este 2 aqui. Por isso tenho de adicionar o 2. Fico com 26. 3 vezes 8 é igual a 24. Mais 2 é igual a 26. 267. Agora vamos fazer outro. Mas vou aumentar um pouco a dificuldade. Vou elevar a fasquia. Agora que já estavam a ficar à vontade, vou fazer-vos sentir desconfortáveis. Vamos calcular 239 vezes 6. Pensava que este vídeo era sobre multiplicação de um número com dois dígitos por um número com um dígito. E é. Mas quero mostrar-vos que podem multiplicar o número com os dígitos que quiserem por este número de um dígito. O método é exatamente o mesmo. Se calhar até já adivinharam como vamos fazê-lo. Quanto é 6 vezes 9? Já vimos isso antes. É igual a 54. Pomos o 4 aqui embaixo e pomos o 5 na casa das dezenas. Porque o 50 do 54 são 5 dezenas. Muito bem. Agora vamos multiplicar 6 por 3. 6 vezes 3 é igual a 18. Ainda temos aqui este 5. Temos de adicionar este 5. Quanto é 18 mais 5? 6 vezes 3 é igual a 18. Mais 5 é igual a 23. Quero deixar isto bem claro. Não multiplicamos 6 por 3 e adicionamos 5. Na verdade, se olharem bem para a casa onde estamos no nosso exercício, isto é, na verdade, um 30. Tenho um 3 aqui. Isto é 6 vezes 30 mais 50. Porque 39 são 3 dezenas mais 9 unidades. Este número, na verdade, apesar de termos dito que 6 vezes 3 é igual a 18, mais 5 é igual a 23, este número é, na verdade, 230. Pomos o 3 na casa das dezenas. Vou usar uma cor diferente da que usei ali em cima. Isto é igual a 23. Podemos pôr o 3 na casa das dezenas e pomos este 2 aqui em cima. Estamos quase a acabar. Falta uma multiplicação. 6 vezes 2. Esta é fácil. É igual a 12. Mas tenho este outro 2 aqui em cima. Tenho de adicionar este 2. Mais 2. E isto é igual a quê? É igual a 12 mais 2, que é igual a 14. Escrevo aqui o 4. 6 vezes 2 é igual a 12, mais 2 é igual a 14. E escrevo o 4 aqui embaixo. Se houvesse mais dígitos, escrevia o 1 aqui em cima. Mas não há mais dígitos. Então escrevo o 1 aqui. 239 vezes 6 é igual a 1.434. Vamos fazer outro? Tenho de arranjar espaço. Já que estamos a dificultar as coisas, vamos fazer um com 4 dígitos. Vamos calcular 7362 vezes... Vamos fazer um difícil. Vezes 9. Quanto é 9 vezes 2? Agora não vou fazer os cálculos aqui ao lado. Acho que já perceberam o padrão. Quanto é 9 vezes 2? 9 vezes 2 é 18. 18. Agora calculamos 9 vezes 6. 9 vezes 6 é igual a 54. E 54 mais 1 é igual a 55. 55. Quanto é 9 vezes 3? 9 vezes 3 é igual a 27. Esta sabemos de cor. E 27 mais 5 é igual a 32. Vou mudar de cor. 32. Agora temos 9 vezes 7 é igual a 63. Mas temos este 3 aqui. 9 vezes 7 é igual a 63. Mais 3 dá 66. Escrevemos o 6 aqui. E depois não temos onde pôr o 60 do 66. Por isso escrevemos-o aqui embaixo. Então, 7362 vezes 9 é igual a 66258. Espero que tenham achado isto útil. Tzeigt está aqui mais a 60 do 65. 10 ao 61 do 67. Os net alugo. 10 do 67. Su vista وت 20 än de 50 o 65. 15除istelli. 16 do 67. Então, chamicamente mistérios.